Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 35 a 41 Naquele dia ao cair da tarde Jesus disse aos seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo Assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventaria muito forte E as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca começava a se encher Jesus estava na parte de trás Dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros Quem é este? Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Caríssimo irmão, caríssima irmã É bom saber que a barca de nossa vida Tem uma presença que nos dá segurança É bom saber que Deus não nos abandona Cuida de nós Sustenta a nossa vida São muitos os ventos Tempestades Provocações, dificuldades Que nos causam medo Interessante Que os discípulos de Jesus na barca Enquanto o Senhor estava dormindo Tiveram pavor da ventania, da tempestade O segundo medo que tiveram No final Era diferente Era o respeito Era a impressão forte que ficava No coração de todos eles Aquele A quem até o vento e o mar Obedecem Mas há um aspecto que quero chamar a atenção Para a nossa meditação A humanidade de Jesus É bom ver Jesus Que come com as pessoas Que anda para lá e para cá Que passeia Que abraça crianças É bom ver Jesus Que está dormindo sobre um travesseiro É gente Ele é Deus verdadeiro Mas é um homem verdadeiro Aprendamos a valorizar a nossa própria humanidade E reforcemos a nossa confiança Em que no meio dessa humanidade A graça do Senhor Atua Para a nossa salvação Para a nossa vida plena É palavra de vida eterna É a palavra de vida e a nossa humanidade É a palavra de vida e a nossa humanidade É a palavra de vida e a nossa humanidade É a palavra de vida e a nossa humanidade É a palavra de vida e a nossa humanidade É a palavra de vida e a nossa humanidade É a palavra de vida e a nossa humanidade